Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer atualizações pra vocês do caso Rieri, Hansel Rie e Junior. Chacoalhou a internet, nós fizemos um vídeo sexta e raramente a gente faz uma atualização tão perto em vídeo, sabe gente? Mas é que como muita coisa tá acontecendo, novas atualizações tão acontecendo a cada segundo, gente. A Hansel Rie falou um tanto de coisa no blog, depois apagou tudo que ela disse, depois as agências negaram em diversas vezes eles vieram com cartas abertas, confirmando que eles estavam em um relacionamento, isso tudo pode afetar a carreira desses três, a gente não sabe até onde, o Junior foi visto agora voltando pra Coreia sem a Hansel Rie do Havaí. Muita coisa. E a gente vai atualizar vocês de absolutamente tudo. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. E se você é dorameira e tá nesse canal, a gente já te propõe um exercício de mandar pra cinco dorameiras nesse vídeo, que todo mundo tá querendo, mas afunda esse caso completo. E sabe onde você consegue mais atualizações sobre dramas? No nosso Instagram, gente, NatizaTV. Vai lá seguir, a gente posta sempre pra deixar vocês por dentro de todos os babados. E segue a gente também nos Instagrams pessoais, que a gente tá produzindo muita coisa também pra você ficar por dentro de tudo. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Todos os users estão na descrição dos nossos Instagrams. A gente não vai se alongar pra explicar o caso pra vocês, porque o primeiro vídeo tá muito completinho, se vocês quiserem entender tudo. Mas, resumidamente, a Rieri e o Junior se conheceram em 2015, quando eles protagonizaram o drama Reply, em 1988, que tem na Netflix, se vocês quiserem assistir. E todo mundo ficou muito apaixonado por aquele duo. Eles viraram queridinhos da Drama Land, até que em 2017 a Dispatch expôs pro mundo com várias fotos que eles estavam namorando. E eles namoraram, gente, durante oito anos, até o final do ano passado. E foi um namoro que foi até bem publicizado, foi até bem público nos modos que a gente tá acostumado na Coreia, né? Entre uma idol atriz e um ator. Eles iam em eventos juntos, eles falavam um sobre o outro em entrevistas. Então, todo mundo era apaixonado por esse casal, todo mundo achava que eles iam ficar juntos pra sempre. Até que em novembro do ano passado, eles vieram anunciar que eles não estavam mais juntos. Quando a gente começou a ler o anúncio, a gente achou que talvez pudesse ser um noivado, e na verdade era um término. Até tudo bem, gente, relacionamentos terminam, eles acontecem, e tá tudo certo. Só que o que não tá certo, gente, é a confusão que esse duo se envolveu, juntamente com a atriz Hansel Hie de Gionson Creature, de Nevertheless, do Clip 7 do Jungkook, pra quem for K-pop aí tiver a fim dessas atualizações. Porque, bom, o que que aconteceu? Uma pessoa estava lá, vai aí, e avistou duas pessoas que pareciam atores famosos da Coreia, meio que em clima de romance na piscina. Essa pessoa era meio que uma blogueirinha em ascensão ali no Japão, e essa pessoa postou isso nos seus stories, isso virou uma grande notícia ao redor do mundo. E todo mundo foi atrás das agências do Junior e da Hansel Hie, e as agências, a princípio, cada hora falavam uma coisa. Não, eles estão lá pra fazer um photoshoot. Não, eles estão lá numa viagem privada. A gente pede respeito. Não, a Hansel Hie tá só com amigas. Não, a Hansel Hie tá com um grupo de amigos, o Junior também, mas não tem nada a ver. A gente nem tá sabendo desses rumores. E foi uma loucura. E tava todo mundo assim, o que que aconteceu? Porque a Heri, gente, logo que essa notícia começou a me focar, assim como nós deve ter ficado surpresa, e mandou-lhe um change level em seus stories, colocando uma paisagem que parecia muito uma paisagem típica havaiana, com a frase, é engraçado, bonito, né? Eu só acho que algo desse tipo. E a Hansel Hie ficou extremamente ofendida e levou pro coração, postando aí uma foto de um doguinho, uma espécie de meme, como quem diz assim, papo de cachorro, que na Coreia significa papaboi dormir. Não acreditem nessas leré, nessas fofocas, dizendo assim, Que é totalmente incomum pra pessoas na Coreia fazerem, né, gente? A gente sabe, né, nossas celebridades asiáticas são extremamente discretas. E aí, pronto, isso virou um fogo vivo. Metade das pessoas achando a Heri uma menina descabeceada e imatura, que não consegue seguir em frente de um relacionamento que já terminou, já tem seus cinco meses. E a outra metade achando que tinha caroço nesse angu, que a Heri é uma idol desde 2010, ela debutou, inclusive, primeiro que todos esses dois. E a galera já sabe a testa da índole dela, ó, de anos, e que ela não faria isso se não tivesse alguma coisa pra ela ficar puta. E, de fato, tinha, eventualmente, a gente descobrir, por meio da própria Hansel Hie, numa carta aberta, de que ela e o Junior estavam namorando. Gente, e ela falou tanta coisa nessa carta aberta, tanta coisa, que até se contradizeu em algumas coisas, a gente vai ler pra vocês. Gente, a página Kpop News no Instagram traduziu a carta inteira da Hansel Hie, a gente vai ler pra vocês, que, gente do céu, olha o que ela diz. Olá a todos, sei que meus stories nos últimos dois dias deixaram muitos de vocês chocados e magoados. Embora anunciar pela mídia seja considerado mais apropriado, pelo que entendi, considero isso um anúncio unilateral. Então, eu estou escrevendo pra tornar isso menos prejudicial aos meus fãs, a quem valorizo tanto. Em primeiro lugar, estamos numa relação com bons sentimentos. Mas, por favor, retirem a palavra transferência. É verdade que nos conhecemos na exposição de fotos dele, mas foi através do meu amigo fotógrafo, e passei para cumprimentá-lo, pois ouvi que poderíamos estar trabalhando juntos no mesmo projeto. Em segundo lugar, descobrimos que estávamos apaixonados no início de 2024, e me disseram que ele ficou solteiro no início de 2023. E o artigo sobre o rompimento foi publicado em novembro. Com base nesse fato, continuei mantendo meus sentimentos e o relacionamento. Em terceiro lugar, em relação a meus stories idiotas no Instagram, sim, foi estranho e ridículo. Eu deveria ter mantido silêncio, mas acho que perdi a calma por um momento e agi rudimente, porque tive que ver e ouvir todos os rumores e histórias sobre mim, contra a minha vontade. Em relação a este ponto, pedirei desculpas pessoalmente a ela, e também peço desculpas a todos por terem testemunhado a minha imprudência e meu comportamento. Admito que minhas emoções assumiram o controle do meu raciocínio, então peço desculpas. Em quarto lugar, é claro, haverá artigos sobre isso, mas a cobertura da imprensa não representa todos os meus pensamentos e sentimentos, e o blog é a única maneira de me comunicar com todos vocês. Por isso, peço desculpas pela atualização repentina. Eu só queria me desculpar repetidamente com meus fãs, que ficaram chateados e não conseguiram dormir bem nos últimos dias. Sempre me comuniquei meio de brincadeira, mas o fato de ainda deixar vocês preocupados, quando eu estou chegando aos 30, me faz pensar que ainda tenho um longo caminho a percorrer. Mas o fato de ainda poder comunicar meus pensamentos a vocês, em um espaço como este, me faz sentir grato. Estou tendo muitos sentimentos conflitantes. Ultimamente, sinto que o pensamento de que só preciso dar o melhor de mim, provavelmente está me machucando mais do que me ajudando. Ver uma vida que se preocupa mais com o resultado, do que com o processo, me fez se refletir sobre se estou ou não perdendo o processo no momento. Tenho certeza de que vocês me amam, por mais do que apenas algumas fotos e vídeos. Se eu parecer arrogante e você ver isso em mim, mesmo que eu afirme que não sou, então já posso ter alguma dessas características ruins em mim. Acho que cheguei a um ponto em que deveria admitir que mudei e voltar para o lugar de onde vim. Descobrir o que realmente eu quero fazer e o que me deixa genuinamente feliz. Talvez sair de férias depois de dois anos tenha me feito perder o controle. Mas como eu disse antes, por favor, critique construtivamente ao meu lado. Dói meu coração pensar nos meus fãs que devem estar preocupados comigo durante esse período. Mas quando você está errado, você deve ser disciplinado. Obrigada por acreditar em mim, que me tornarei uma pessoa melhor e por continuar me apoiando. Sinto muito, mas ao mesmo tempo quero melhorar. Talvez eu seja apenas gananciosa, mas ficarei mais madura na próxima vez que vier atualizá-los. Mais uma vez peço desculpas por escrever uma postagem tão deprimente no blog que mal atualizo algumas vezes por ano. É de manhã. Tenha um bom café da manhã. Basicamente, os fãs depois foram comentar no blog e ela estava assim, gente, num rampante de loucura que ela respondeu muita gente. Uma das primeiras pessoas falou uma coisa assim Eu só estou muito triste que você quebrou o jejum do blog com esse tipo de postagem. Tipo, você não atualiza a gente de nada e quando você vem, você vem com essa pedrada. Ela pediu desculpas. Aí várias pessoas vieram falar várias coisas, mas uma que chamou a atenção na internet inteira foi a pessoa que falou o seguinte Por que você se sentiu confortável em expor quando de fato a relação de outras pessoas terminou? Porque na carta aberta que a Isa acabou de ler, ela disse que ela ficou sabendo, assim, que ela foi apresentada ao Junior, que ele estava solteiro desde o início de 2023, quando na verdade em 2023, no final do ano, em novembro, foi quando o grande público ficou sabendo. Aí ela responde essa pessoa da seguinte forma Eu li em um artigo no meio do ano que ele estava solteiro, então eu presumi, pois eu não tinha relacionamento breve com ele, de que ele estava solteiro. Pera lá, então você ficou sabendo através de uma pessoa que te contou que eles terminaram no inicinho do ano como você disse na sua carta ou você realmente viu postagem de notícias no meio do ano que foi o que você falou pra um fã diretamente no blog? A galera ficou, tipo, sim, sem saber, porque se você for puxar a relação da Rieri e do Junior, apesar de serem mais discretos, assim, como todos os asiáticos, eles mostravam bastante coisa e nessa época que ela disse, na carta aberta oficial do blog, que eles já deviam estar terminados, a gente só não sabia, eles não estavam terminados coisíssima nenhuma. Tinham várias fotos deles juntos no Japão, deles fazendo love instagrams discretos nos seus instagrams, então, assim, ela estava se contradizendo toda. Você ficou sabendo através de um amê que eles terminaram lá pro janeiro, fevereiro, ou você leu num portal de notícias que eles não estavam mais juntos lá pra junho? É, sendo que, tipo assim, pouco tempo antes do término dos dois, os dois foram vistos com capinhas de celular igual, a Rieri e o Junior, então, assim, estava na cara que eles estavam juntos. Eles terminaram, gente, eu vou dizer assim agora a opinião própria de uma pessoa que é RP e a gente que conhece também de celebridades e afins. Eles devem ter terminado lá pra agosto, setembro, aí passaram outubro realmente separados, e aí em novembro eles avisaram pra gente. Eles estavam juntos praticamente o ano inteiro, não tem risco de ter terminado no início do ano, porque tem várias provas que eles estavam juntos. E assim, gente, pra Rieri, que é uma idol e que tem 15 anos de carreira, ter quebrado esse protocolo pra mandar shade, pra, tipo assim, levar até a rede também, tipo assim, meio que se rebaixar, óbvio, ela tem o direito, é super válido, oito anos não são oito dias, gente. É, gente, tem que levar alguns sentimentos dela em consideração. É porque tem caroço nesse angu, e a galera, gente, do portal da internet, né, os detetives já acharam esses caroços, como, por exemplo, o fato de que a Hanson Ri e o Junior participaram aí de um mesmo CF, né, de uma mesma propaganda pra uma mesma marca em 2016, 17. Não tem fotos dos dois juntos no mesmo set, ou na mesma foto, no mesmo frame, mas os dois fizeram ali propaganda pra mesma marca na mesma época. E a Coreia é um ovo, a gente sabe que às vezes artistas que se conhecem há anos, a gente nunca nem vai saber que eles se conhecem juntos, a gente nunca vai ver uma foto deles juntos. Então, a gente acha muito estranho eles não terem se conhecido nessa época de forma alguma. Tem várias postagens do Junior que a Hanson Ri já deu like. Mostrando que talvez, talvez eles não fossem, tipo assim, próximos ao vivo, mas que ela talvez já gostasse dele de alguma forma. É, já achasse o trabalho dele legal. Por tá curtindo as fotos dele? Aí, assim, eles foram anunciados pra um projeto juntos que não tem data de estreia. Eu acho que esse projeto nem vai ver a luz do dia agora que eles já assumiram que eles se relacionaram na vida pessoal. Aí ela foi na galeria dele, foi apresentada pra uma amiga, mas ela não conhecia ele antes, mas sabia que ele já tinha terminado. A conta não tá fechando, gente. E aí, obviamente, né, ainda levantaram uma entrevista antiga de quando a Hanson Ri estava promovendo o soundtrack No. 1 com o Parking Chic, que ela chegou a dizer que ela tem muito amigo homem e que, às vezes, as mulheres não entendem as namoradas. A gente sabe que não só na Coreia, mas no mundo inteiro é uma discussão muito ampla sobre se existe mesmo amizade entre pessoas héteros de sexos opostos. Será? Principalmente no lado masculino, os homens acabam tendo ali, querendo um crushzinho na pessoa. Então, tipo, eles gostam um pouquinho dessa pessoa, mas eles não vão agir quanto a isso, mas se tiverem oportunidade, eles agiriam. É o que o consenso das pessoas, né, falam. Inclusive, foi isso que falaram na entrevista pra Hanson Ri. Ela ficou, tipo assim, gente, pelo amor de Deus, não, parem com isso, eu não consigo nem pensar nessa possibilidade. Como a galera já tá com um pouco de ranço dela, ela já traz a tona aquela coisa, aquela sensação de ser meio pick-me-girl, aquela sensação de ser meio, tipo assim, como é que você vai se fingir de densa, sendo que você já sabe que você já chateou várias namoradas de amigos seus. Mostrando que talvez ela seja, tipo assim, uma guys girl e não uma girls girl, entendeu? Ela não é uma menina das garotas. Aquela sororidade. É... Ela faz aquela coisa... Passou essa vibe e a galera já tá com esse pé atrás. Gente, eu acho que, tipo assim, cancelada, perdeu a carreira. Não. Ela tem muito hype, ela é muito talentosa pra isso ter acontecido. Mas, de fato, gente, olha, o Junior chegou agora, foi fotografado agora nos aeroportos pelos paparazzi, chegando sozinha sem ela. Eu acho que, assim, oito anos não são oito dias. Ele devia ter mantido alguma coisa e rolou... Vamos explicar agora, na nossa opinião? O que a gente acha? Se rolou ou não traição. Na nossa opinião, rolou traição. É porque a gente tem na cabeça uma coisa muito... Assim... Se você namorava com alguém até dia 18 de novembro, aí você beija uma pessoa que você já tava interessada e beijar dia 19 não é traição. Mas se você tivesse beijado dia 17, é traição. Na nossa cabeça, isso não faz nenhum sentido. Porque se essa pessoa tá na sua vida e você beijou ela um dia depois que você terminou, é porque você já tava entretendo aquele sentimento há um tempo antes de você terminar com a pessoa. Você já tinha intenção de beijar e você só na tecnicalidade não fez nada errado. Ah, tá. Vocês só se beijaram de tarde e eles terminaram de manhã no mesmo dia. Mas e três dias antes, quando vocês estavam se abraçando e agarrando no sofá, assim, sem beijos? É, ou mandando mensagens flertandinhas na DM do Instagram ou no WhatsApp. Ou trocando olhares em locais em que vocês estavam publicamente. Na nossa mente, isso já configura como traição. Dito isso, a pessoa não pode terminar um relacionamento e seguir em frente se ela se apaixonou por outra pessoa? Óbvio que não, gente. As coisas acontecem. A vida é isso. A gente é zero hipócrita, tá? Eu tenho certeza que eu já fui uma pessoa que já foi traída. E eu também já fui uma pessoa que tava lá de fora vendo alguém que eu me interessava, mas falava, gente, será que ele não termina esse namoro pra gente ver que ele tem alguma coisa? Todos nós já passamos por isso, gente. Não vamos pagar de hipócrita aqui. Se a gente deu a cabo ou não, se a gente já cogitou, todos nós já tivemos crush em alguém que namorava alguma vez na nossa vida. Isso é o mais comum do mundo. Todo mundo tem direito de seguir e dar curso a sua vida. Mas se a Yeri quebrou o protocolo de uma idol, de uma pessoa que tem 15 anos de carreira pra falar alguma coisa, é porque tem carolhos nesse enguel. Eu não acho que nenhum dos três tem que perder carreira. São atores talentosíssimos. Mas é aquela coisa que Yeri nunca é tarde pra você começar a namorar o Jean Quion. É o que a gente tá achando. Exato. Todo mundo estipava isso na época de Gumiho. Eu acho que agora é a hora de seguir com isso. E é isso, gente. Acabou, fecha essa porta. Eu acho que, inclusive, o namoro da Han Sorrie e do Junior não vai pra frente depois disso. Ah, é porque as coisas que começam com tanta confusão, assim, gente, não se sustenta por tanto tempo. Porque o início do relacionamento tem que ser a parte mais tranquila. Mais limpinha, né? Mais limpinha do relacionamento. Porque é ali que você vai construir a base da relação. Se o começo de tudo já é conturbado... Esquece. Esquece. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Comentam mais. Se tiver mais atualizações graves, a gente vai falar. E só pra vocês saberem, a última atualização é que a Han Sorrie apagou tudo que tava no blog. Todos os comentários, zerou tudo e ainda trancou seu Instagram. A coisa não tá boa, gente. Vai seguir a gente nas redes sociais. O Tudo é sempre. É isso. Um beijo. Anião. E lembrando, gente, a gente não acha que ninguém aqui é a pior pessoa do mundo. Ninguém merece ser cancelado. Ninguém cometeu crime. Todo mundo ser humano e cometem erros.